Música Ó Marzinho Eu vi ver o fogão que você anunciou no Facebook Tá aqui já Tá até terminando de limpar ele aqui agora Não, é o fogão, o fogão de cozinhar essas coisas Fogão, isso aqui é o fogão, ó Fogão Você falou que era cooktop, aquele de bancada Não, eu não falei isso não Eu falei que era fogão Mas lá no nosso tá, cooktop Não, então vai te embora Fogão é isso aqui Tem que anunciar a coisa direito Isso é uma terceira vez que eu venho aqui comprar uma coisa E sempre é furada Então vai te embora Esse aqui, ele vale, do jeito que tá aqui Ser mil Ia vender pra topo quatro Agora não vou mais Porque você conversa muito besteira Ele vale ser mil Vale Mas agora não vou vender mais não Pode tirar o carvalho da chuva, não vou vender mais não Mas ele é só três tijolos de cá, três tijolos de lá E esse ferro no meio E isso aqui Nari vai também? Ele é todo Ah Tem a bancada do pé de madeira aí, né Pé de madeira Entendi, então Quanto que é? Só pra finalizar Quatro mil Quatro mil Três quinhentos, pô Leva, 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 leva Eu te dou mil Não Se eu comprar mil contos de produto, eu faço ele Faz não Bem feitinho Tem a mão de obra minha aí Não, então vai te embora, não Eu quero ver Não, agora não quero mais vender não Eu quero ver, uai Vai te embora O que que foi que você tá zangado aí, seu irmão? Cortaram a minha água Cortaram? Você não pagou, seu irmão? Hum Que não paguei, rapaz Eles são muito errados, esse povo da água Ah Só tá seis meses atrasado Só seis meses? Mas eu sempre fui direitinho com minhas contas Aí vieram e cortaram aí Ixi Pra achar se o caba que cortou O caba recebe vergonha Como é que você vai fazer pra banhar agora? Vou banhar lá no corbo E fazer comida? Vou trazer água lá do corbo Pra cá E lavar roupa? Lá também, tudo é lá agora Então você precisa de água, não? Não, eu não vou ligar água aqui mais em casa, não Que isso é só pra dar dor de cabeça Ah O caba não pode atrasar um pouquinho Que eles ficam cortando, pô Vai se acalmar, vai se arrumar Eu, amanhã cedinho Tô no Procon Pra reclamar Reclamar É verdade Né, Xarelão? Tá bom Se eu não me explica rapidinho aqui É porque eu e o Michael começamos a trabalhar no mesmo dia Até foi eu que indiquei ele pro senhor E ontem ele recebeu e eu não recebi Eu quero saber o que foi que aconteceu É porque o Michael, ele trabalha de verdade Tu fica com molecagem Tá bom, mas o que tem a ver a diária? Não, não vou pagar não O dinheiro que era pra tu, eu paguei pro Michael Tá bom, ó Pra você, Michael Acabou E eu, vou entrar onde nessa história pra receber? Rapaz, agora você tem que trabalhar essa semana Pra nós ver se tu vai merecer Pra ver se vai merecer? Olha o que eu já fiz aí, em dois dias aí, ó Dois dias, né, cara? Pois é, mas você tem muito corpo mole Eu vou lhe falar logo Você ficou mandando mensagem pra Juliana, eu não gostei Mas Juliana é minha prima, senhor irmão Você nem é parente dela É? É Eu tenho ciúme dela Me pague, então Só metade só, só pra eu comprar alguma coisa hoje Não, eu não vou pagar mais não Eu gastei o dinheiro Então me dá esse cordão de ouro aqui Que aí eu vendo ali Fala, senhor Osmar Formiga demais Querendo comer Essa árvore Tampei com telha Acabou Acabou Formiga agora Como é que entra, né? Mas que formiga que era essa, senhor Osmar? As formigas que tem pra ali Olha o tamanho Maior de que um tatu Querendo comer Esse pé de árvore Porque essa árvore aqui Ela veio do Da África do Sul É uma árvore especial E era aqui, ó Rueira aqui Não deram conta Foi só uma mordida aí Querendo Porque querendo É porque eu não gravei o vídeo de noite Olha o tamanho dela Nossa formiga É formiga não, senhor Osmar É? É pré-ar Essas coisas não? Formiga? Eu não conheço formiga não Eu nunca vi uma formiga desse tamanho Você não tirou o retrato da bicha não? Tirei não Mas agora eu comprei um celular bom Que na hora que chegar aqui Eu vou gravar Pra não dizer que eu tô mentindo Que tu é dono disso Aí, chegamos aqui Chegamos aqui no senhor Osmar Osmar pediu um cara competente Pra trabalhar aqui como servente Michel do povo Chegou É ou não é bom? Fala a verdade, senhor Osmar Não é bom Começou agora Chegou atrasado Chegou que hora é que é agora? Meio dia Mas de agora pra tarde Vai entregar a casa pronta Ele falou, senhor Osmar E quanto é a diária sua, Michel? Mil Tá rindo, Michel? Já é bom Tá rindo de que, senhor Osmar? É mil reais a diária, é? Cem reais Cem reais Cem reais? É, cem reais Ah, porque ele tá entendendo mil É cara É também É mil Você quer mil? É, já é mil Não, aí decide Fala pra ele Não, aí chegou no pai da Yolanda Um vídeo que você falou Que recebeu uma foto dela De Baby Doll O velho tá igual um arado Você fala que vai te rebentar no cacete Quando te ver Não Aquela foto não foi eu que pedi Chegou pra mim Mandaram do grupo Não foi eu não Foi? Rapaz, tu acha que eu E quem foi que mandou no grupo? O Júnior Ah Foi o Júnior que trabalha naquela empresa de trator Não foi eu não Ah Depois o pai dela Tá zangadíssimo Porra, deixa ele vir zangado Baby Doll É a foto da filha dele de Baby Doll Não Você não ficaria zangado também não? Cê é vergonha ela que mandou Nem eu não Que recebi Eu recebi do grupo E cadê a foto? Não vou mostrar não também não Apaguei, eu apaguei É Cê tava vendo a gorinha ali? Apaguei, acabou Não, eu não tô entendendo O Agenor pediu a steia pra fazer o galinheiro Cê não deu Agora a Toninha veio aqui Pediu pro Ormã O Asteia indo embora aí ó Quem é o Agenor? O Agenor do açougue Ah, não, não Gente, seu irmão me chamou Pra roubar um tijolo Bem aqui na obra do Messia Aqui ó Não é pra gravar É meu Esse tijolo Mas por que ele tá na obra do Messia então? Porque ele tá me dando dinheiro Só dois, só é? Não É tudo? Levar tudo? Anda, mano E você vai conseguir a casa dele? Não sei Eu não trabalho na minha casa Minha vida Quem tem que saber é ele Bora, Michel Carrega o tijolo E seu irmão Por que que você colocou só forrozão na festa? É o que o meu povo gosta Forrozão, né? Rapaz Ai do céu aí, gente Tá chegando 30 de setembro aqui em São Bento Festa do Milhão De graça De graça Não cobrar nada De ninguém Chico Bala tava vendendo ingresso ontem lá no bar Tô te falando Acredito nisso, rapaz Vai ser em praça pública? Como é que vende ingresso, tá, seu irmão? É um sé vergonha